Muito rapidamente, o processo que a Dersa tem que fazer, ela só fará se entrar em contato com a comunidade, fizer todo o trabalho que está previsto dentro de um caderno desse tamanho, que são as condicionantes que a Dersa tem que fazer para ter a licença de instalação para poder começar alguma coisa. Então, assim, eu acho que nós estamos num momento ímpar, e eu concordo com o professor Manuel, eu acho que a gente vai amadurecer muito essa questão, e só sairá a obra se tudo for negociado e combinado. E eu acho que é isso, isso é que é o processo. O capitão vai ter voz, o género vai ter voz, e aí eu só queria... Só para falar, porque assim, o meu primeiro contato com vocês, quando eu falei na reunião do outro lado, foi as duas, foi aquela que veio lá no Cabo dos Soldados, né? Que foi com o estuário, não é? Foi com a gente. O Marcupo ainda não teve reunião nenhuma com a comunidade, se é necessária, porque nós queremos saber dos direitos humanos, nós precisamos saber. Esse processo é o que o Dr. Marlin falou, que foi mostrado, que nós, comunidade, não sabemos, não temos conhecimento. Outra coisa, deixa eu só falar, só para falar de falar. Outra coisa, como é que é falado em conjunto habitacional de alto nível? O que é isso? Eles não conhecem as nossas casas? Eles não conhecem. Eles são só quantos metros, senhores, que é conjunto habitacional de alto nível? Ninguém quer isso. Ninguém quer isso. E antes de mais nada, só uma reclamação. Pede para algum, eu não sei, aqui é um criólogo competente que é de direito, pede para ir lá ver a rua, que eles querem destruir o bairro como está, que as próprias sondagens deixaram lá buracos, que as pessoas já caírem e quebraram o pé. Isso ninguém vê, tá? Isso ninguém vê. E outra coisa, nós tivemos sim a atenção da parte da prefeitura, só que não temos mais. Não temos mais. Nós fomos praticamente isolados. É só isso que eu queria falar. Eu só quero dizer o seguinte, nós continuamos no mesmo lugar, com os mesmos problemas de dois anos atrás e precisamos de soluções. Nós somos seres humanos. Nós não somos lixo como estamos a votar. Só isso que eu queria, se você puder passar para o seu Paulo Alexandre, e se ele quiser me ligar, eu tenho meu telefone, eu estou à disposição dele. Obrigada. Obrigada, professora. Por que? Por que?